Eu vou apresentar a vocês agora tanto a localização e uma parte aqui do condomínio Parque Jardins, no Augusto Montenegro, localização maravilhosa, olha só. Bem aqui fica Augusto Montenegro e para adentrar ao complexo aqui você tem o primeiro pórtico. Nesse pórtico você vai ser direcionado aqui para entrar ou no Jardim de Provence ou no Jardim de Valência. E aqui fora você pode aproveitar, fazer um passeio com seu filho, com seu pet, tem ali playground, tem espaços aqui de entretenimento, ali desse espelho d'água maravilhoso. E olha só, aqui ao lado tem o Parque Shopping com lojas aí de departamentos, tem até um campus da unidade da Unama bem aqui, você pode fazer um curso de graduação, especialização a poucos metros de você. Ali o Parque Office que é o prédio comercial, anexo aqui é o Shopping, você tem aqui o Mix Mateus, para lá no canto, ali na independência com Augusto Montenegro, o Líder. Para lá tem os outros supermercados, Nazaré, Líder, Formosa, Atacados, tem o Colégio Paulista, Sofos. Você tem fluxo facilitado para onde você quiser, tanto para o centro de Belém, indo aqui na Centenário, você vai sair, vai colar direto ali na Senador Lemos, para o interior do estado, utilizando aqui a independência até a BR. E ali você pode ir seguido ao Iquaraci, na Orla, tem um espaço maravilhoso lá para você apreciar delícias da nossa culinária, assim como o peixe. E não só a localização, mas também esse espaço todo maravilhoso para você aproveitar com a sua família, com seus amigos e muito mais. E aí